É, e o Matheus Ceará fez uma carta aberta se despedindo do Carlos Alberto de Nóbrega e da Praça é Nossa. Nesta carta aberta, entre outras coisas, ele diz que foram anos maravilhosos, que é um momento ao mesmo tempo importante e triste se despedir de uma emissora tão grande quanto o SBT, de um programa tão importante quanto a Praça é Nossa, e de uma turma tão legal, de grandes amigos, que aliás a amizade continua, só não vão se encontrar com tanta frequência mais, nem terão aquelas risadas e as histórias de bastidores. Isso é o que ele fala na sua carta aberta hoje em dia. O Matheus Ceará tem mais de 6 milhões de seguidores somente no Instagram, fora algumas outras redes sociais aí, e ele tem se destacado bastante no humor e feito muitos shows. E esse é um dos problemas. Ele, com esse vínculo que ele tem com a Praça é Nossa, que é importante, que ele sabe, né, da necessidade até, talvez, de manter, mas que agora estava ficando complicado. Ele tinha que não aceitar fazer alguns shows, não aceitar fazer algumas coisas, filmes que ele tem muita vontade de fazer agora, porque estava ocupado com a Praça é Nossa. Então, ele acabou, já que o seu contrato já venceu, ele preferiu não renovar o contrato com a Praça é Nossa, mas que o carinho continua o mesmo e ele continua muito amigo de Carlos Alberto de Nóbrega e pode fazer participações esporádicas na Praça é Nossa, não sendo mais personagem do elenco fixo da Praça é Nossa, o qual ele já era há mais de 12 anos. E você, o que você acha? Fala aí. E aí